Eu repetiré essas frases todo dia pra você pensar Contar histórias muitas vezes sem sentido pra você sonhar Te dá conselhos certos que você não vai ouvir E sempre opina no seu modo de vestir Trocar o nome dos seus amigos muito natural E pondera certo e errado para dar exemplo bom Eu vou te mostrar que poucas coisas vão cair na sua mão Cuidar do seu bem-estar, custe o que custar Se meu desejo falasse, te daria a vida boa de viver Num mundo mais que puro, pra te curtir à toa Se meu desejo falasse, viveria em sonhos cheios de prazer Num mundo mais que puro, pra te curtir à toa Eu repetiré essas frases todo dia pra você pensar Contar histórias muitas vezes sem sentido pra você sonhar Te dá conselhos certos que você não vai ouvir E sempre opina no seu modo de vestir Se meu desejo falasse, te daria a vida boa de viver Num mundo mais que puro, pra te curtir à toa Se meu desejo falasse, viveria em sonhos cheios de prazer Num mundo mais que puro, pra te curtir à toa